oi beleza tropa continuando vídeo de ontem aqui né galera como falei para vocês chegando na base agora vou ter que é farmácio fornei tropa que eu fui carvão no carro tem bastante na verdade madeira né tropa e colocar mais forte também para ver se queima mais rápido para que queimou ferro e vai dar para avançar a bancada que rapidinho já vamos aprender bomba óleo também acho que a bomba óleo vai ter que formar mais peça ainda não vai faltar pouca coisa mas vai avançar logo essa bancada aqui beleza a tem que colocar as estantes que também galera estante os baú né caber mais um troco não caber nada de luz aqui na base na verdade comecei a formar um chegou também é trocar falando só peça mesmo peça e minério o vizinho que também já tem raizade mais rápido possível não sei se eu vou ficar no servidor no até o final servidor não tropa na verdade nem até quando eu vou ficar no servidor galera porque eu comecei o seu dor bem animado tropa bem animado mesmo porque eu me falaram que tem um arrumado é troca essa questão do servidor mod aí e tava contando dano né tropa eu entrei animado eu pensei para agora nunca mais joga com o servidor mod é servidor oficial então vou jogar só o servidor mod agora eu gravar aqueles vídeos top né bem com 49 aí entra no servidor e tem essa decepção na troca coisa que eu já esperava né galera mas eu tive um pouquinho de esperança né deu 450 ai faltou muito pouco tropa caramba boa bom mas eu vou ali na rua rapidinho vai farmar essas outras peças para uma pouquinho de minério também colocar nas forças e já volto aqui com vocês beleza peixe nova aqui tive que farmar a rua até achar uma outra estante aqui galera eu achei que eu tinha aqui na base tinha só uma já aprendi a bombar óleo né bem eu vou arrumar essa base aqui já troca agora começar a focar em lute começar a fazer sala de cartão também né começar a raidar vamos precisar de espaço para poder guardar lute né troca beleza pra gente que não sabe como é que guarda o baú assim pra gente não só é só você colocar o baú bem no cantinho e depois você virar ele tá depois ele vira de novo não colocar o baú no mês colocar o baú no meio dá para colocar dá para colocar só dois baú um em cima e embaixo agora eu coloquei de canto depois que só vira de novo pronto a patinha desgraçada olha aqui ó ele já sabia que ia tomar raiva e for a fundação troca o caraca troca ele o posto da ação eu vou tudo na verdade eu vou até a base de para a parede para estilo é vai dar para dar mais não é tentar mas só que não tem luz trabalha demorar demais opa aqui tem uma aqui porta de ferro troca boa vai dar para arraigar 40 bomba óleo galera 10 na parede mais 30 na na porta na no gabinete né troca bom vamos lá começar a raidar então né galera nosso primeiro vizinho bem eu acho que eu esqueci esquecendo alguma coisa troca o planador já fez já fabricou já ah esqueci do combustível planador falei e aí platina fazendo platinagem e parece que ele já me viu troca olha tá construindo a base lá ó e o amor deus para ti não com a base que eu tinha não nunca não usa não usa por favor platins não up essa sua base bem espere eu chegar é o pau já correu para dentro da base a platina desgraçado e abre a porta aqui platina vai a porta eu sei que abrir eu sei vou vai dar se a praga vai tá bem aqui eu vou ficar esperando com as bombas na hora que ele abrir a porta do bobo boa vai platina abre a porta vai o caramba planador bugando aí fica usando combustível à toa quebrar a cama dele aí beleza opa a bomba bugando aí ó nossa eu usei bomba para quebrar a cama tropa agora não tem bomba suficiente para quebrar a porta e aí platina platina fazendo platinagem né tropa é como eu vou falar para você galera se platina não fazer uma platinagem por dia ah já upou a porta boa platina parabéns parabéns não é de joelho não é parabéns e parabéns mesmo planadores mexeram agora você não consegue ir para frente com o planador igual fazia antes agora ele sobe até no topo o braço ele fez uma porta para o lado de cá ó ah mano quebrou ah é que tinha quebrado mesmo vai batir a liberdade a liberdade morreu com a bosta platina respeito alfa bem tá favorável de nós tá sem cama bem o que você tem cama ali olha que droga galera esse planador ficou muito chato nossa senhora tem nem graça de usar planador mais tropa tem hora que eu preciso nem usar você não consegue mais subir um pouquinho e cair como fazia antes você só consegue mexer com o personagem depois que ele terminar de subir tudo beleza lembrando para quem não é inscrito no canal já se inscreve também e deixe seu like e aí a bolsa e a base para de nove que bem era uma vez boa platina boa 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 nossa tem muito minério que olha isso nossa eu ia precisar de farmá-ferro nem vou precisar mais caraca tropa o que tem nas forras minério queimado opa boa a madeira tem demais já galera meu pai amado não tem nem onde colocar a madeira mais madeira e pedra né tropa é as coisas que mais tem no meu ride quando você contemplar uma base porque é muito fácil de farmá-ferro se você pega uma pedra ali você já tá com muito arel de pedra na mochila madeira é a mesma coisa bom é isso aí galera fizemos o nosso primeiro ride já olha o tanto de minério tropa ó 6k de sulfuro mais 1k e pouco já queimado 2, 4, 6, 6, 10k de ferro ou mais pedra madeira caraca só deu muito bom é tá doido o primeiro ride tá top demais tropa bom galera eu tinha vindo aqui na nuclear galera nuclear não é militar tropa só que eu tinha vindo aqui mesmo só para ver qual que é a saída olha o platina ali ó qual que era as cores da saída de cartão daqui tropa aí cheguei aqui o platina fazendo o Avenger eu já voltei para trás para pegar a arma tropa vai platina nossa eu esqueci a máscara galera como será que ela trocou na... não eu esqueci vai platina já me viu também bem corre não Tushinavarta aqui vamos fazer a amizade libera dano, libera dano reza para liberar dano né tropa não é libera dano vai platina reza para liberar dano, reza para liberar dano reza para liberar dano, reza para liberar dano, reza para liberar dano reza para liberar dano, reza para liberar dano, reza para liberar dano jude 327 morreu igual a bosta platina respeitou opa bem volta pro Lord Tushinovski muito obrigado peluche cadê a máscara opa ai ta com a arma boa olha já veio com a máscara reserva coitado achei que ele tinha morrido pro Avenger ainda bem que não morreu se ele tivesse morrido eu já ia encher de gente aqui só que eu vou esperar amanhecer agora galera ah já ta amanhecendo também 3 horas e 45 minutos não 1 hora e 45 vou esperar amanhecer será que tem que esperar o Avenger aparecer de novo olha ele ta com a arminha boa galera ele fez sala roxa coitado não adianta fazer sala roxa tropa apesar que o Sergão morre acontece assim tropa olha o Avenger ali toma olha a arminha arranca bem galera arranca bastante dano ainda bem que não me soltou nenhum tiro acho que essa arma aqui se não me engano ela é muito forte o cara te dá uns 2 tira tipo um M4 o cara te dá uns 2, 3 tira você já morre roupa de osso então ai já era e também brigada para pensar dentro daquela que ele atira atrás das paredes não é novidade né a própria mulher que tem boca até rápido morreu morreu boa mas que vem a lute bomba ninguém no report que vem de lute ó vem famas é vem famas velho cartão roxo eu vou fazer logo os cartão roxo também eu vou ficar tão roxo e a sala verde uma sala azul não sei se eu fiz acho que eu não fiz cartão azul troca mas tiver na sala verde ali ninguém tiver feito ainda fácil mas provavelmente pra cima vai ser feito já também vamos ver se compensa fazer sala roxa troca o começo do servidor ah veio outra arma igual aquele que eu peguei dele ó rastreador ué mas rastreador galera não era rastreador não é só o 5-5-6 que você acha? será que mudou isso de novo? até onde eu sei troca o rastreador 762 ele é um um item avançado do servidor então ele só vem depois que virar 3 zones aí tá vindo em sala roxa não tô entendendo mais nada desse jogo não troca mas que vem sim galera o que não vem é bomba só essas coisas assim né roupa enfim mas pra mim o rastreador 762 também fazia parte do item avançado mas aparentemente parece que não vamos ver isso aqui ó veio SMG SMG eu vou até começar a triturar agora vou aprender a fama SMG não vou nem usar mais não troca tá vendo? vambora vamos fazer essa linha azul aqui também aqui tem que tomar muito cuidado galera eu já tomei muita liberação automática aqui bem aqui ó na hora que você vai passar ali você toma liberação automática ai ah esqueci galera não trouxe cartão azul eu achei que eu tinha pegado na sala verde é não veio não bom vambora batra ó só triturar essas coisas aqui bom galera então é isso o vídeo vai ficando por aqui se inscreve no canal deixa o seu like valeu e tchau obrigado fui flat tchau